E aí turma, tudo bem com vocês? Tudo certo? Aqui na Avenida Paulista, olha só quem está aqui ao meu lado, a Missionária Vitória de Deus. Olá meus queridos, a paz do Senhor, para quem não me conhece, meu nome é Missionária Vitória, né? E é isso aí, Vitória, me fala uma coisa, aqui a Avenida Paulista é um local bastante tradicional, que você frequenta bastante, e me diz uma coisa, esse trabalho é feito não só aqui na Avenida Paulista, ele se expande em todos os lugares, já vi você no Ibirapuera, na Praça da Sé, fique à vontade, Vitória. Olha, então, esses realmente lugares, eu gosto de pregar, né? Tipo aqui mesmo, como ele diz, um lugar onde tem bastante gente, aqui olha, não é lugar onde a gente ganha, né? Mas aqui é bom para pregar, porque tem pessoas que passam por aqui, que precisam ser transformadas, e se tem vontade de ter, eu tinha cidade de Jesus, né? E esse é o meu motivo. Vitória, agora fala desse novo trabalho, é um lançamento que você acabou de fazer, como é que foi o trabalho para produzir esse CD, o CD já está pronto, já está à disposição do público, fique à vontade, Vitória. O CD é meu? Como assim, novo trabalho? Tipo, o quê, assim? É, o seu CD, o CD novo, que você estava divulgando aqui hoje. Eu não sei o meu CD novo. Isso? Ainda não saiu. Não, só tenho três louvores, só até agora, do CD novo, né? Tá certo. Vai ficar caro para fazer assim, né? Sim. Não tem um CD assim, fixo. As músicas, cada música, ela vai estar querendo fazer profissional, né? Sim. Então, assim, o CD que eu tenho ali, era quando eu tinha sete anos. Tá certo. Só que a voz vai ter sempre é nova agora, né? A voz vai ser mudada um pouquinho do meu CD, do primeiro CD, vai colocar agora essa voz atual, né? Que principalmente é quase, quando eu canto assim, né, com os meus louvores de estar no CD, parece até que é a voz de criança, assim, entendeu? Sei. E me fala uma coisa, você... Eu sou criança. Tá com dez anos. Onze. Onze anos, agora. Que série você está, Vitória? Eu vou fazer o sexto. No sexto ano. Sexto ano. E me fala uma coisa, vocês são natural de Brasília, né? Pro público do Brasil, eu conheci um pouquinho mais... Vocês são natural de Brasília, Maria? Não. Eu nasci em Pernambuco. Ah, sim. Que cidade, Vitória? Petrolina. Mas eu vivi muito, muito mesmo lá em Brasília. Eu vivi muito lá. Quando eu nasci, passei uns três anos lá em Pernambuco. E fui direto pra Brasília. Tá certo. Então eu não conheço nada de Pernambuco, não conheço nada de lá. Tá certo. É isso. Vitória, só pra encerrar. Vocês estão agora projetando uma viagem pro Rio de Janeiro. O que é que vai acontecer nessa viagem? Olha, já tá todo mundo comprado a passagem. As pessoas aqui ajudaram também, né? Sim, claro. Tipo, comprar lanche, você no meio da viagem, né? Não tem aquelas paradas. Sim. Então, a gente... Mas eu vou viajar dia 17, de agosto. Dia 17. Cara, essa é sexta-feira. Sexta-feira. Então tá certo. Tá dado o recado. Vitória, muito obrigado pelo seu carinho. Espero que você continue fazendo bastante sucesso. E você é usada por Deus, sem dúvida alguma. E nunca deixe essa sua humildade que tá pregando pro público. Tá pregando pro pessoal na rua, que é o pessoal que mais precisa. Tá certo, Vitória? Amém. Um grande abraço pra você e até a próxima. Sucesso. Tchau. Tchau, até logo. Eu tenho o meu YouTube, que é Vitória de Deus Oficial. E também tenho o meu Instagram, que é Vitória de Deus Oficial, com dois L no final. Sim. E também tem uma rádio nova, que vai ser um aplicativo lançado na quarta-feira. Tá certo. Vai ser a rádio Vitória de Deus. Dá pra baixar lá pelo Play Store, tanto você como sendo iPhone, essas marcas que não são Android, como também Android, amém? Dá pra baixar o aplicativo. Tá com 224 mil, seu canal, de inscritos. Sim, sim. Mas abençoa vocês e um beijo. Grande beijo. E pra semana, que vai ficar aqui.